Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. É muito importante você entender isso, muito importante mesmo. A gente sabe que existem três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes têm as suas funções principais e as suas funções secundárias. Qual é a função principal do poder legislativo? É legislar. O que é isso? É criar leis. Essa é a principal função do poder legislativo. O poder executivo é executar, é colocar em prática. Então tudo aquilo que foi estabelecido pelo povo, o poder executivo tem que colocar em prática. E o poder judiciário é julgar. Então o poder judiciário tem como princípio inicial a proteção da própria Constituição e das leis que foram criadas pelo poder legislativo e tem que ser cumpridas pelo poder executivo. Só que cada um desses poderes, eles têm funções secundárias. Então o poder legislativo, por exemplo, ele tem o poder de fiscalizar o poder executivo. Nós temos, por exemplo, os tribunais de conta. Tribunais de conta dos municípios, TCE, Tribunal de Contas do Estado, e o TCU, Tribunal de Contas da União. São órgãos do poder legislativo para fiscalização do poder executivo. E também do poder judiciário. Isso significa que esses poderes não são independentes? Claro que não. Na verdade, o entendimento aqui é que eles não são absolutamente independentes. Eles são interdependentes. Um depende do outro e os três precisam ser harmônicos entre si para que as suas funções sejam realizadas. O poder executivo, por exemplo, tem uma função secundária de legislar. O presidente da república não pode, por exemplo, editar uma medida provisória? Então essa é uma função legislativa do poder executivo. O poder judiciário também. O poder judiciário também tem um poder de legislar. Quando a gente fala que o Supremo Tribunal Federal pode criar uma súmula vinculante que tem um poder, às vezes, maior do que de lei, porque todo mundo tem que cumprir, isso já é uma função secundária do poder judiciário de legislar. E tudo bem com isso, porque os poderes são harmônicos.